Aos 94 anos, Donair de Freitas, que estava internado no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, faleceu no dia 19 de setembro. Donair dedicou toda a sua vida à arte de eternizar momentos. Ele começou a fotografar ainda adolescente e colecionou ao longo da vida histórias marcantes registradas por suas lentes. A fotografia é uma profissão que, quando a gente dá para a coisa, se atender a todo mundo, eu atendia a todo mundo. Comecei, no meu início foi técnica. Então, tinha os lápis, a HB, os lápis com as suas qualidades. Esse é um trecho de uma entrevista que faz parte do arquivo da UNEC TV. Donair foi convidado do programa Começo de Conversa com o professor Eugênio Maria Gomes e, no bate-papo, falou sobre uma de suas maiores paixões, a fotografia. Ele nasceu em Itainomi, mas viveu em Aimorés, Belo Horizonte, São Paulo, Vitória e Caratinga. Na cidade das Palmeiras, se tornou também promotor de eventos. Foi ele, inclusive, quem descobriu o talento da caratinguense Istael Abelha, que foi Miss Brasil. O artista Nato marcou a vida de muitas pessoas ao registrar fatos históricos e momentos pessoais. Seu olhar sensível lhe rendeu inúmeros prêmios. Promoveu concursos de beleza em Caratinga e Barbacena. Foi um dos presidentes mais atuantes do Esporte Clube Caratinga e chegou a trazer o time do Flamengo para jogar na cidade. Ele é uma pessoa muito ilustre, que sempre trouxe benefícios para a nossa cidade. Ele levou o nome de Caratinga e nós estamos muito consternados também trazendo esse apoio para a família, para os amigos. E a Câmara Municipal também está de luto por essa perda. E a gente sente muito a falta e sente muito essa perda. Existem pessoas com as quais a morte não combina. Eu vejo o Anaíra como uma dessas pessoas. O Anaíra faz parte da história de Caratinga. Grandes registros da história de Caratinga passaram por ele. Eu tenho em casa do acervo de fotos do meu pai, envolvido com política a vida inteira. Então, todos os eventos fotografados pelo Anaíra, fotos da inauguração de Brasília. O Anaíra lá fazendo fotos também, sendo fotografados e fazendo fotos. A minha formatura, em 68, fui fotografada pelo Anaíra. Então, assim, ele tem... ele vai. Mas a arte dele fica. E a pessoa que deixa a arte, deixa a alma. Então, a alma dele está aqui com a gente, a arte dele está aqui com a gente, com certeza. A imortalizado. A imortalizado, com certeza, na sua obra. O Anaíra deixou a esposa Leda Barbosa, seis filhos, entre eles a jornalista Fernanda Freitas, além de netos e bisnetos. Este ano, ele foi um dos homenageados na exposição Mestres e Gafanhotos do artista plástico e produtor cultural Camilo Lucas, em parceria com a revista Jararaca Alegre, a FUNEC e a Prefeitura de Caratinga. A gente está homenageando os mestres da minha geração, das artes visuais, que normalmente não recebem homenagem da cidade e que mereciam, sabe? Assim, a gente não sabe qual que é o critério das homenagens, mas tem muita gente que é importante para a história da cidade e que não é lembrado. Então, eu tomei isso para mim porque eles foram meus mestres. Eu já chorei para caramba, já segurei para... Estou sentindo muita, muita alegria, com muita alegria, que a gente fica alegre. O jornalismo do Panorama, através da UNEC TV, se solidareza e expressa as mais sinceras condolências à família e amigos.